Na noite de segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2024, foi realizada a terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Garças. Na ocasião, os parlamentares realizaram apresentações de proposições. Os vereadores que utilizaram deste espaço foram Delaine Cristina Leite, João Batista de Araújo, Divino Rosa de Miranda, Cristiana Pereira da Silva e Wilson Pereira da Silva. As sessões acontecem todas as segundas-feiras, a partir das 19h. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.